Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, estamos aqui em São Rosena, Califórnia e vou mostrar uma coisa bem legal para vocês. Os postos de gasolina aqui na Califórnia, acho que nos Estados Unidos inteiro, não tem frentista. Não existe esse cara que vem ali na janelinha do teu carro, pergunta o que você quer, vai lá e abastece para você. Basicamente, você chega no posto e você mesmo abastece seu carro. Então, vou mostrar ali como é que é. Vou filmar o caminho para vocês, é uns dois quilômetros, dois quilômetros e pouco. Vocês vão ver a minha vizinhança aí, a minha visão aqui pelo painel do meu carro. Não sei como é que vai ficar o áudio, mas para vocês irem conhecendo aí e ver como é que é. Hoje está um dia de chuva, não está muito bonito, mas vamos lá. Beleza? Já volto falando com vocês. Então, é isso aí, piazada. Vamos lá. Aqui, quando tem uma placa de stop, é stop. Você para o carro, olha para os dois lados e depois acelera de volta. Não tem essa que nem no Brasil, não. A gente só dá um relancezinho e sai dirigindo por aí. Deixa eu arrumar a câmera aqui, ver como é que fica melhor. Então, é uma vizinhança bem legalzinha aqui, é um bairro bem legal. Uma coisa que eu ainda não acostumei é as casas não terem muro, piazada. Olha isso, nenhuma casa tem muro. Bastante casas é que nem essa aqui tem uma bandeira dos Estados Unidos na frente. A galera é bem patriota, sabe? Aqui, bastante rua é assim. Se vocês repararem, eu estou na pista que vai. Do outro lado tem a pista que vem. E tem essa pista aqui, com a linha amarela no meio. Essa pista aqui, com linha amarela, é para quem vai fazer a conversão, tanto para a direita, quanto para a esquerda, você fica guardando nessa pista amarela aqui, você não para o trânsito, entendeu? Você fica aqui no meinho, quando der espaço, você faz a conversão. Olha, que nem aquele cara ali está vindo, entrou na amarela, virou. Não sei se deu para ver, porque estava de longe. Essa tosse vai e volta também? Um dia está calor, um dia está frio aqui, parece Curitiba esse lugar, rapaz. Aqui tem uma coisa bem engraçada, mesmo o sinal está no vermelho, você pode fazer conversão à direita. Então você só dá uma paradinha, dá uma olhadinha e vai embora para a direita. Aqui tem um posto de gasolina já, mas é meio carinha. Tem um posto de gasolina do Seifel, que é o mercado que tem aqui. É uma rede de mercado, na verdade, tem uns 3, 4 aqui na cidade. Então eu geralmente vou nele, que sempre está o preço mais barato, é uma gasolina bem legal. O meu carro está na reserva, acendendo a luzinha. Abriu para quem vai vir, né? Se vocês repararem nos carros, é bem diferente os carros aqui, né? Tem bastante carros aqui, bastante marcas até que tem aqui e não tem no Brasil. Beleza? Vou ver para mim. Vamos lá. Tempinho feio Tempinho horrível Mas Temos que sair para a batalha O posto já está aqui Deixa eu mudar de pista Senão ninguém me dá vez As placas aqui Nos Estados Unidos Na Califórnia, em todo lugar Se você reparar nesse carro que está aí na minha frente Tem um Do lado direito tem o ano Do lado esquerdo tem o mês Esse aí equivale ao nosso licenciamento do carro Entendeu? Esses adesivinhos aí que vão dizer até quando Ele pode rodar Aqui também tem um licenciamento anual Não é tão caro Quanto no Brasil Eu não sei se é uma taxa única Se o valor varia para cada carro Eu sei que do meu eu já paguei O de 2020 Quando eu fui lá no dealer comprar o carro Vou fazer um vídeo explicando de comprar carro Vou fazer um Um dos outros vídeos aí Tem bastante coisa para falar aí para vocês Mas é basicamente isso Entendeu? A polícia O cara Que fiscaliza o trânsito aqui É a polícia mesmo O xerife, né? Ele olha Se você não tiver castag Você tem que dar uma boa explicação para ele Porque quando vence Nesse mês aí que vence Você tem duas semanas para renovar Entendeu? Ele é válido até junho Aí depois você tem duas semanas Até julho, no caso Para você pegar Para você pagar as taxas E pegar a tag 9 Então tem uma filazinha aqui no posto Vamos ver Pior que o meu tanque é do lado direito Porque se eu parar num lugar do lado esquerdo Vai ficar ruim Não consigo ver Se tem lugar no outro lado Opa, saiu um carro lá na frente Vou citar aqui na bomba Beleza, aqui tá bom Então, ó Meu carro ali eu rodei 237 milhas Tá vendo? O tanque tá vaziozão Meu carro tem uma alavanquinha aqui embaixo Que abre o tanque Espero que eu consiga filmar para vocês ali fora Vamos ali Então estamos aqui na bomba O último cara que abasteceu Basicamente Se você tiver um cartão Como eu tenho Cara, chega aqui e abre uma conta no banco Não fica sem conta Pelo amor de Deus É, tem uma casinha ali Tem uma casinha ali, ó Que você vai ali E diz quanto você quer abastecer E paga para o cara O cara libera a mão para você Mas basicamente é Inserir o cartão aqui Aguardando Não removo o cartão Beleza Débito Não removo o cartão Aqui eu vou entrar com a minha senha Tem um tecladinho Não vou mostrar minha senha para vocês Beleza Entrei com a senha Autorizando Removo o cartão Removi o cartão Ó Tem uns tipos de gasolina aqui Vai perguntar se eu quero um recibo Vou dizer que sim Aqui tem uns tipos de gasolina 2,95 a 87 octanos 3,25 a 89 E 3,35 Essa aqui seria a gasolina mais comum Aqui seria uma gasolina plus Melhorzinha E aqui a gasolina premium Seria a gasolina mais top Que eles tem Com mais octanos Eu abasteço com a comum Com a mais barata E é isso aí Segue a vida Então ó Ele vai mandar o lift E o nose O nose é a bomba Aqui o bico E selecionar qual gasolina Que eu quero Então Selecionei aqui Ó Zerou a bomba Você tem que colocar E dar uma apertadinha Coloquei Travou Beleza Começou a abastecer E é isso aí Cada um Acrescendo o seu Ok Ó Tem um Banco Of America ali Ali que eu abri a minha conta Aqui pertinho de casa Então Tipo Se você é frentista no Brasil Não tem essa profissão aqui É Eu lembro Quando eu era criança Tinha alguns postos no Brasil Que estavam Começando a implantar Isso aqui É Não lembro qual Poço que era Mas tinha isso aí Ó Vou mostrar de relance Aqui a minha caranguinha Pra vocês É um Chevy Avell Completinho Tem até Teto solar Ó É um carrinho Bem legal Então Piazada É isso aqui Ó Vamos abastecer o carro Quando terminar Quando terminar a bomba Vai desarmar ali Já deve estar quase Acho que meu tanque Tem uns 10 12 galões É Não lembro de cabeça agora Quanto que é um galão Eu acho que um galão É 3 litros 3 litros e meio Ó lá Desarmou aqui 10 litros E 24 Então Ele vai mandar Você devolver aqui A bomba Ele vai mudar aqui Preparando o recibo Ó lá A maquininha imprimiu O recibo aqui pra mim Fecha o meu tanque E vida que segue Piazada Agora eu vou fazer Minhas correrias E tal Vou fazer uns outros vídeos Aí pra vocês Valeu Tudo de bom